Olha, tem oportunidade chegando do litoral norte, Prefeitura de Balneário Pissarras, abriu as inscrições para um concurso público. Grace Cisemel, conta pra gente, são quantas vagas. Grace? Oi Marta, olha, são 23 vagas efetivas do concurso que foi aberto pela Prefeitura de Balneário Pissarras, mais cadastro reserva. Então é uma boa oportunidade para os concurseiros de plantão, para aqueles que ficam esperando a abertura de concurso, e também para os moradores aqui da região e do nosso estado. As inscrições, então, elas podem ser feitas até as 6 horas da tarde do dia 8 de março, e as provas serão aplicadas no dia 24 do mesmo mês, do mês de março. Tem vaga para médico ginecologista, pediatra, ortopedista, pedagogo, professor de apoio à inclusão, professor de geografia, língua inglesa, motorista de várias categorias e merendeiro. As funções, então, têm jornada de trabalho de 10 a 40 horas, e os salários variam cerca de R$ 2.000,00 até um pouco mais de R$ 5.000,00. As inscrições, então, custam R$ 90,00 para o nível fundamental, R$ 110,00 para o nível médio e R$ 120,00 para o nível superior. Vai aparecer um endereço aqui na tela, para os interessados, então, que desejam fazer a inscrição e também ver mais detalhes sobre o edital, o endereço é www.ibanconcursos.org.br. Ibanconcursos.org.br. Lá o pessoal pode conferir o edital e já antecipar aí, fazer a sua inscrição, acessar aí os conteúdos para estudar e fazer bonito no dia da prova.